nessa academia o ritmo é sempre puxado concordo com vocês todo dia surge um desafio novo eu quero que a malhação e olha tem que ter pique pra aguentar de bom porque aqui o que não falta trabalho mil novecentos e noventa e seis de segunda sexta a partir de três e quarenta e cinco da tarde no viva